É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha o cara! Posso pôr na internet! E aí pai, firmeza, mano? Segui boa? Suave! Aí sim, tranquilidade, maior lua, hein? Porra, dá mesmo! Não é não, pai? Gostei, mano, se for não é ok, pai! Porra, valeu! Porra, top mesmo, posso ver? Só pôr a mão, só! Não, não, não rola! Da hora, hein? Deixa eu te falar, cracolândio! Ô, mano! Cracolândio, mano? Não, não, é jeito carinhoso! Que eu uso na cidade da quebrada! Cracolândio? Não, é jeito carinhoso! Tá ligado? Pô, da hora seu bigode, pai! Pô, valeu! Magoelou! Eu sou correria, tá ligado? Você correria? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou lá de Joginho Peri, lá na Zona Norte! Onde? Quebrada, Peri! Peri Zona Norte! Qual que eu sou quebrada? Porra, mano, quebrada em Salvador, velho! Salvador, Bahia, ó, pai, ó! Eu estive lá em Pelourinho, ó! Pelourinho? Pelourinho! Assim! Deixa eu te falar, coração! Ó, eu comprei, ó! Tá vendo? Eu comprei! Aí, tem um hotelzinho ali! Você não podia ir lá tirar uma foto minha só pra mim? Ver como é que eu fico? Vai fora, tio! Ué, até agora você tava trocando a maior ideia! Não, não, Vidoca! Eu queria que você tirasse uma foto só, Princeso! Não, você não tem condições de... Não, só tirar uma foto! Não tem como? Isso, pô! Ali é top! Ali o pai já chegou dominando o bagulho, viu? Porra! Porra essa! Não, tô falando! O pai chega! Chega, pá, na moral, tá ligado? Mas já cheguei lá no elevador, lá chega lá, pá, 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 pá! Os malucos já tudo... Tá ligado? Os malucos... Hã? Não! Não, tô falando assim, os malucos já páem em choque! Bota! Tá ligado? Por que porra do... O que que eu fiz? Eu comprei! Olha! Ai! Eu queria saber se você pudesse tirar uma foto! Então, vamos nessa! Beleza? Mostrar uma agulha aí! Deixa eu te falar! Ó! Eu comprei! E aí? O que que eu queria? Eu tenho um hotel aqui embaixo! Você poderia ir lá só pra mim? Pra tirar uma foto? Tá tirando, maluco! Hã? Tá doido? Tá tirando a favela, maluco! Não, só pra você ver! Corre a calcinha, maluco! Pra mim? Não, só pra você ver! Se você tiraria uma foto, rapaz! Não tem como, né? Ah, se foder, rapaz! Você tá tirando que eu sou o quê, maluco? Não, eu sou pegada também! Ele me conhece e aí vem com essas ideias... Não, mas eu sou pegada! Ah, pegada no caralho! Deixa eu te falar, Vidoca! Eu comprei... Ó! Vou te mostrar! Eu comprei... Bonita! Ó, a garota vai arrumar! Não, é minha! Essa é minha! Aí o que que eu queria falar? Tem um hotel ali! Você não podia ir lá pra tirar uma foto? É, tá na boca! Alvaz é daqui! Não, é só pra mim, pra tirar uma selfie! Ei, tira sozinho lá! Ah, mas é que... Não, eu queria que você fosse ver, avaliar, ver como é que ela fica em mim! Ei, isso não é pra mim não, ô! Vaza daqui! Não, mas você não tem como... Claro que não! É, não! Não é, não! Baiano não é preguiçoso, não! Porque qual que é a pegada... Tira do meu rosto aí! Não, que delícia! Porque qual que é a pegada do bagulho? O bagulho é o seguinte, irmão! Vou dar o papo logo pra você, tá ligado? Que como o pai aqui é favela, tá ligado? Quem tá aí, rapaz? Ah, tô de boa, mano! Tô meio assustado! Qual foi? Qual foi, mano? O que foi, mano? Ah, não, nem nada! Não dá susto, não! Nada, mano! Tô vendo umas par de bagulho! Ah... Deixa eu te falar, vou te dar uma ideia aqui, mano! Mas tipo, eu tô com medo que passa uma par de gente, tá ligado? Ih, liga não! Ah, vou sacar um bagulho aqui pra você ver, tá ligado? Vou sacar o que aí, mano? Não, calma! Você tá em choque, mano! Aqui é correria, pia! Aqui é peri! Ah, então é pra ficar de boa! Fica de boa, pá! Nem parece que é baiana, pô! Deixa eu te falar, eu comprei... Que cidade é essa, mano? Hã? Não, eu comprei... Aí o que eu queria fazer? Eu queria ver assim... Tem um hotel ali, eu precisava de alguém pra tirar uma foto! Uma foto? Eu não sei o que eu ia pôr... Mano, tá viajando, mano? Não tem como! Não, mano, tá viajando... Não, pera aí! Deixa eu falar pra você! Falar o que, mano? Desculpa, então! Desculpa, cara! Pera aí, posso falar o que tá pegando? Não! Deixa eu te falar... Eu comprei... Ixi, mano! Eu comprei... Que que é essa, gente? Então, é que eu comprei... Só minha? Só minha? Não, minha? É você? É, aí tem um hotel... É? Não, mano! Aí eu comprei, ó... Aí tem um hotel ali... Você não podia ir lá, Tino? Ó, irmão! Não, irmão! Tá louco, Tino? Pode pegar o bagulho aqui? Não! 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 Deixa eu te falar, cara! Não! Eu quero ir embora! Você vai ficar com o Tio Tio? Você pode olhar ali pra mim? Eu quero ir pra casa! Hã? Você vai sair? Não, é aniversário dele! Eu tô fazendo... Encomendando pra fazer uma festa! Acho que tem... Aí você pudesse ficar com ele! É bom isso, né? Bom dia! Educação, tá vendo? Ó! Bom, beleza? Bom dia! Ó, viu? A mão! Cadê a mão? Aqui, ó! Não! Dá a mão pra ele! Tudo bom, meu querido? Tá vendo? Tem etiqueta e classe é bom! Eu... Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Sempre, né? Que classe é bom, não é? Com certeza! Pode ir! Ó, como é que fala com o Tio? Pode ir! Tá vendo? Acho que educação é o primeiro lugar, né? Sim! Ela tendo educação, a gente vai... Para onde? Quem tem educação vai a Roma! Ah! Boa tarde! Também, né? Sim! Quem tem educação, você pode chegar a Roma, África! Qualquer lugar! Né? Qualquer lugar! Itália! Por aí vai! Pai do Guerreiro. Guaianáes! Vem lá. Pra onde? Tocantins! A Bahia também hein! Ópa Aí! Pai do 오� كão! Ópa aí! É ele! Barrilho do Antrags! Claro! Você vai pegar, você toma conta dele pra mim? Opa, tenta aí. Você consegue imitar um peixe? Ele gosta de imitar um peixe. Um peixe? É, você imita ele ama. Você gosta de que peixe? Ele gosta de um peixe que fica com a boca... É só tomar conta e contar a história, ele é bonzinho. Eu cuido dele mais de 30, ele é bonzinho. É bonitinho. Olha que menininho pra você brincar. É bonitinho. Ai, ele gostou de você. Gostando de passear no parque? Tá gostando de passear? Vai, viu? É. Meu Deus. Eu vou pedir pra fazer um lanche lá, oferece o tio se ele quer um lanche dele também. Ele quer comer um lanche? Não, tudo de boa. Ah, de boa. Aí, tá vendo? Você fica aí enquanto eu... Eu vou lá. Ele paga. A gente veio da escola de educação, ele tá fazendo. Tá aí no inglês também, viu? My name is Dorival. É nóis Dorival. É nóis Dorival. Senta lá o tio lá. Já tá vendo? Já se... Já se informaram. Já viraram irmãos. É nóis Dorival. Senta direito. Já falei. Senta aqui com ele. É só pode sim. Senta aí com ele. Aí ele é bonzinho, tá? É só pode sim. Aí você quiser contar a história, o que você quiser contar pra ele. Aí ó. Olha aí lá. Brinca, brinca com ele. É da hora. Brinca, né? Porque é Dorival. Você lembra? Pode contar a história pra ele. Não, eu só vou encomendar. É que bonitinho. É bonitinho, colorido. É bonito a cor. Ele é bonito. Eu gosto de cor. É champoxinho. Aí ele é bonzinho. Um abraço ativo. Não abraço ativo. No abrazinho. Deixa bochinho. Olha, ele gostou de você. Imita o pica pau pra ele. Ele gosta. Deixa bochinho. Você conseguiu imitar o pica pau? Ele é bonzinho. É bom. Então você gosta de ir assitindo nely procurando o Nemo? O Peixinho. Já assistiu? Sabe o Fabriciano? Não. O Peixinho que fala. Vai, viu. E o dedo na cara, é assim que te ensinaram, é a educação, cadê? Onde que fica a educação? A educação? É que cê fica com igual um boca aberta aí, panguando no parque, os malucos vai grudar você, e aí como é que fica? Me grudar? Como? É com essa cara de boca aberta que cê tá mal, pá? E aí, tá de boa? Curtindo solzinho? É a sua conta. Boca aberta. Qual foi? Suaça. Foi? Ela falando com o Pedrinho, o meu amigo. Ganjorão. Sem a gente se falar com os amigos não, amigo é ele. Chabotinho! Tá na estica, pai. Ah, tem que dar bonitão, né? Tá da hora, mano. Cê é louco, tem que dar bonitão. Vou comprar uma dessas pra mim, cropped, né, que fala, né? É, o cropped. Cropped, da hora. Porra, tem que ficar mostrando a barriguinha, tá ligado. Já cora as minas, cora nas cocotas. Ah, elas gostam. Da hora. Elas gostam. É diferente, né? Pode crer. Não, é diferente. Meu pai pega as minhas também. Pega várias. Da hora, da hora, da hora. Pra onde vocês levam ela? Pra comer, pra tomar beijo. Vai, Ju. Tô falando na moral com você. Tô falando na moral com o tipo também. Qual foi? Boca aberta. Boca aberta. Caio de cu. Não foi da fita, tio. Cadê, cadê o cara? Meu primo mora no Rio Grande do Sul. Você mora no Rio Grande do Sul? Pra grudar, tem que ter bala. Seca a cara de gel e jora qualquer um. Gruda, caralho. Não é nada. Vai, viu? Cê tá me tirando? Tia, eu não quero, mano. Caio de pu. Oxi. Boca aberta. Pra não ter ideia na moral, o que você queria falar com essa ideia de louco? Fizer de louco, mano. Tá de boa, cara. Celular, meu. Tá de boa aqui, pô. É, eu vou afederar com você se vem com essa boca aberta pra melhorar. Não, mas tá de boa, pô. Tá tranquilo aqui, né? Tá de boa. Fala mesmo. Cê vê que essa cara de janzola sua de boca aberta, os malucos vêm e grudam esse celular aqui, ô. Bom, tudo bem? Tudo bem? Você vai ficar com o tio até eu ir lá comentar. Eu vou ficar com você o tempo todo. Não, não. Eu tenho que ficar. Eu amo você. Eu tenho que fazer sua festa. Eu não quero isso aí perto de você. Não. Tá cheirinho no cangote. Ai, mano. Eu gosto de ir no cangote. Cê vai ficar com o tio aí. Cê olha ele pra nós? Cheirinho no cangote. É que é aniversário dele e eu vou fazer a festa dele. Cheirinho no cangote. Às vezes ele fica no cio, sabe? Aí ele... Tem aquele negócio de cabeça. Ai, deixa de falar. Cê vai ficar com o tio. Cê vai ficar com o tio. Cê vai ficar com o tio. Não. Vai ficar com o tio. Senta aí com o tio. Não. Aí eu colo do tio. Aí não. Aí. Eu vou só ali que eu tô encomendando a festa dele. Cê pode olhar ali. Ele é bonzinho. Tá bom? Beleza. Me ama, me ama. A gente... Eu cuido dele já faz mais de 30 anos. É? Aí cê puder dar uma olhadinha. Ele gosta que conta historinha. Sabe contar historinha? Não sei não. Não sabe? Ciranda cirandinha. Sabe aquela brincadeira. Cê vai demorar não, né? Não, não. É coisa rápida mesmo. Cê fica com o tio. Ele não surta não, né? Não, é de bom. Tranquilão. Conta pro tio. Fala o que o tio faz pra você lá em casa. Eu tava sonhando que eu tava na praia com você. Aí, ó, tá vendo? Ele gosta de viajar comigo. Eu cuido dele há muito tempo. Bonzinho. É meu tio. Eu moro com ele. É bonzinho. Você toma conta dele pra mim? Eu sou bonzinho. Você é bonzinho? Aí, tá vendo? Ele gosta de contar. Imita o pica-pau. Ele ama. Imita. Não sei. É, né? Eu sou bonzinho. É com renite. É renite. Eu já venho. Tem certeza, meu? Ele era seu tio? Isso é um boca aberta. Isso é um boca aberta. É um aço, não. Tá ligado? Mas ele não é seu tio, pô? Ele fica cuidando de mim. É? Ele é um boca aberta e cheia no meu saco, não deixa eu curtir os bagulhos. Ele tá cuidando de você, né, meu? É chato pra porra. É? É aquele hipofruco que ele não deixa. Tá ligado? Já digite? É perigoso, meu. É perigoso. É esse tio. Ele sabe o que tá fazendo. Ele tem uma pensão mó boa. É? Dinheiro. A hora que o pai que o maluco tem mó grana. Almoço no tirete. É? Comer é bom, né, meu? Cagar é melhor, né? Mas comer é gostoso. Eu estudei na quinta B com o Yuque. Ah, é? O Yuque. Vou pegar um negócio pra lá pra ele. A casa vai cair pra ele hoje. É? Vou colocar um veneno na bebida dele e vou ficar com a pensão. Não fala pra ninguém. Não, pô. Não é chato pra porra. Não, pô. Não pode fazer isso não, meu. Confiar aqui no tio, tá cuidando de você, pô. Não é chato pra caramba. Eu fiquei bastando na do pai. Vai pra aquela curacazinha e a menina não desce. Tá ligado? Não pode fazer isso não. Não pode fazer isso não. É chato pra porra. Você toma remédio? É só bonzinho. Bonzinho, não é? É só bonzinho. É. É mais homem. Por quê? Hã? 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 Bomzinho, você deu remédio pra ele já? Toma remédio dele, controladinho. Vamos tomar um suco? Vamos, vai. Aumentadinha na dose. É? Vamos tomar um suco? Aumentadinha. Vamos tomar um suco. Vamos. Cadê aquele velho bonde? É, você é bonzinho. Ele é bonzinho. É, bonzinho? Ele falou? Ele tá gostando. Eu vou fazer uma festa pra ele abrir. É? Você é machuco! Ah, isso. A gente tem que cuidar bem dele, hein? Ah, é? Não, ele é bonzinho mesmo. Você é machuco! Ele falou alguma coisa? Não queria a gente falar com o amigo não. Esse é meu tio, ele. Meu pai é machinheiro. Ele não é meu pai, é meu tio. Seu tio? Meu pai é machinheiro, vai, viu? Ah. Ele é legal contigo, teu tio? Só curtir o meu tio aqui no parque. Vai pra onde depois? Tudo danado, irmão. Você fica, não pode ficar assim, que nem um boca aberta, que nem um asa. O maluco vem e já gruda o bagulho, tá ligado? A gente manda na minha cara não, rapaz. Não, tu tá falando na moral com você. Ei, 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 ei. Cadê a educação? Pô, o cara começou a aumentar um tanto de voz aqui, me xingar de boca aberta. Pô, o que que é isso, meu? Foi assim que eu te ensinei, querido? Agora você fica pianinho, né? Aí, ó, tá vendo? Aí você fica quietinho. Você não pode tratar as pessoas assim, o menino é educado. Pô. O menino tá todo de rosa, todo te oferecendo um carinho. Você vai tratar o menino com negócio de arma, apontando arma pra cara do menino? Desculpa. Isso não pode fazer. Não, não. Eu tô falando do jeito que ele tava fazendo. É que eu perguntei aqui. Entendeu? Aí o menino tá aqui, é um boca aberta, mas você não pode ficar falando que ele é boca aberta. Boca aberta? Boca aberta por quê? Não, eu tô falando assim, eu não consigo ficar repetindo as coisas. É que ele tá me ensinando. Eu tô ensinando pra ele as coisas, porque ele não pode ficar repetindo as coisas. É um panguão, é? É um panguão. Não pode falar. É um panguão por quê? Você tá me xingando agora, ele não falou panguão? Não, eu tô falando pra ele que as coisas ele aprende. Não, eu não falei que você é panguão. Entendeu? Tô falando assim, ó. Boca aberta. Não, boca aberta. A educação sumiu, hein? Sumiu? Literalmente. Cadê o que o tio ensinou? Né? Chegamos aqui, bom menino, foi bom com a gente. Por que você está tratando as pessoas assim? Desculpa. Não, diz toda vez a desculpa. Você não pode ser assim, não. Olha aí a educação do menino. O menino tratou a gente com a educação. Fui lá pedir para fazer um lanche para você. Volto aqui, você está falando um monte de merda para esse imbecil aqui. O cara está ali. Você está achando que você ia me defender? Não, estou tentando defender, mas você tem essa cara de pangão, de buda. Você chega com ele, manda eu tomar conta dele. Eu só pedi ele, é educadinho, você deve ter falado alguma merda para ele. Ele ficou com a cara de asno. Hã? A cara de asno. Então, você tem cara de asno? Ele tem, mas não pode. Como é que... Você não podia chamar as pessoas que têm cara de asno? Ele tem cara de boca aberta e boca aberta. Então, ele é boca aberta? Ele tem cara, mas não pode falar. Não pode falar, é ele. Você tem cara de boca aberta, meu parceiro? Não, não, não. Desculpa, é que eu não sabia que ele podia falar. Não, não é que não pode falar. Você acha que tem cara de boca aberta por quê? Não, não. Não, não. Está em dois, viu, fi? Vocês estão em dois e não arrumam nada. Está em dois. Você entendeu? Qual foi da fita? Vocês estão em dois e não arrumam nada. Está vendo? É todo estressadinho, mas não pode falar que ele é estressado. É um chabasco. É um chabasco? Chabasco, chabasco. Está chegando, está tirando a onda, botando o dedo na minha cara, falando um monte. Não, calma. É que nós estamos em dois, fi. Está em dois e não arrumam nada, fi. Eu sei, coração, mas eu estou falando. É folgado, meu. É folgado. Agora você sai. Fogado é os dois. Muito isso. Asno você tem cara. Asno não pode. Asno pode. É que ele está me ensinando. Eu estou ensinando. Ah, então olha para ele e fala. Não, não. Não vem para tomar de mim com isso, não. Não, não. Estou falando. Você não pode repetir as coisas. Vai ficar nervoso. É porque ele não pode. Você não pode fazer isso. Ele é bonzinho. Não pode repetir? Não pode. Não pode repetir? Não pode. Ele é boca aberta? Ele repetiu o que? Escola? Ele é boca aberta? Não. Não. Estou falando assim. Boca aberta é você. Ele não. Você tem que ter educação. O meu parceiro foi ali pegar o negócio para você. O seu boicinho. É o seu boicinho. Fica tranquilo. Seu parceiro foi ali e já volta. Beleza? Se eu falar agora, você fica assim de a torta. Os maluco vem e guarda o seu celular com a boca aberta. Está ligado? Não, está só. Olha o bagulho mesmo. Se pegar para falar. O que é isso? Trata as pessoas assim. Está falando um monte de groselha aí. Estou com educação, pô. Desculpa. Eu saí daqui e pedi para fazer o lanche. Eu não vou mais fazer. Eu não vou mais fazer. Não pode fazer. Você pega um boca aberta desse aí. Esse pango. Está tirando, mano. Está ligado do bagulho que eu estou falando? Não, filho. Sem das ideias não, velho. Está tranquilo. Seu tio Fabiano. É o seu boicinho. É o seu boicinho. Ele é bom. Tudo bom? Esse demorou. Demorei porque eu estava pagando sua festinha. Mais de cinco mil eu já gostei com a festinha, viu? É o seu boicinho. Eu estou com o rinite. Eu estou com o rinite. Não sei sair, não. É o seu boicinho. É o seu boicinho. Ah, é? Que boicinho. Ele é boicinho, né? E ele conversou com a ferro? Eu estava falando um dia quando ele foi... O senhor que falou. Ah, é? Falou que foi de boicinho. Eu estava falando assim, né? Ah, é? Falei o quê? Eu falei o quê? Ele é meu tio. Ele é boicinho. Ah, ele é boicinho. Tá bom? Ah! O que eu falei para você, ó? Aquele dia... Ah! Aí, é? É boicinho. É boicinho, hein, meu? Cara é gente boa, ó. Cara é gente boa pra caramba, ó, meu. Esse é boicinho. O quê? Esse, meu? Olha, mano. Tu foi. Tá. Tem... Vambora. Vou te amar um suco. Não, tá. Pera aí. O que eles querem falar? Não sei. Não sei. É, pô. É, pô. Eu estava contando aí que você é tio, que você é legal pra caramba. É. Mas então... Então dá. Vambora, vambora. Também tem fundo. Ele falou do carro, o modelo, né? Beleza. Tá bom, tá bom. Beleza. Não. Aí sim, hein, molecote. Só de boa, perenéco? É, perenéco. Tranquilo. De jeito carinhoso, tá ligado? De jeito carinhoso. Ah, não. Na minha quebrada a gente trata os... Que quebrada que você é? Que é peri, pai. Peri? Que é poucas. Mas você não está em peri, não. Não. Você é de onde? Se de Osasco. Aí também quebrada boa, hein? Aí o bicho pega. Não, não. De boa. Sempre na minha quebrada, tá ligado, buceto? Eu tenho tempo e toco... Acordo cedo, filho. Pumba. Acordo cedo, filho. Certo. Ai, já estou só, não. Na caminhada para deixar, né? Ficar preparado, né, mano? Que esporte... Não pratico esporte, não, mano? Tô bem parado no momento. Tem que andar, irmão. É bom pro coração, né, pai? Ah, vai com as vias aí, top. E aí? Aí, tá ligado? Aí o... Azé é do bagulho, né não, Cláudio Arraio? Aí. Arraio, pai. Não, não. De jeito calioso. De jeito... Tá ligado? Aí, mano. Só de rapaz o caramba, mano. Tudo hoje não, Diogo. Tá ligado, mano? O bagulho hoje, o bagulho hoje tá mil graus, tá ligado? Desculpa aí, Diogo. Até chegar assim, tá ligado? Você não tem nem nada a ver, tá ligado? Bom dia. Bom dia. Desculpa aí, Diogo. Certo. Você quer saber por quê, caralho? Tá, mano. Eu tô estressado, mano. Eu vou lutar e os caras estão falando que eu tenho que perder peso no bagulho, Diogo. Aí eu já tô estressado, tudo daquele jeito, tá ligado? Você já te atacou, Diogo. Ah, mano. Já taca, né, fi? Tem que ir porra. Lógico, mano. Fim de semana vai dar um rolê. Pega umas minas. Pega, né? Pega. Você não pega, não? Lógico. Quebrada. Mas você é quebrada do bagulho? Quebrada, parceiro. Ah, sim. Não, tô ligado. Lá na minha quebrada, no Perizão, nós trata a galera. Entendeu? Tá ligado? Nas alturas, né, mano? E aí, mano? O que que eu queria te falar? Com certeza, até aí de casa. Não, não. Tô ligado, buceto. Aí, ô. Deixa eu te falar. Buceto, mano. Não, é jeito carinhoso. Na quebrada, lá no Perizão, tá ligado? Não, não é assim, não, pai. Ah, eu sei, virilho. O Roberto Carlos, tá ligado? Já viu o tamanho da panturrilha dele, mano? O bagulho. Moleque é monstão, não é não? Moleque é gostoso na porra, não é não, velho? Não. Ele joga pra cara. Ele joga pra cara, mano. Ele pisa, mano. A panturrilha dele abre, velho. Seja. Moleque é gostosão, não é não, mano? Imagina o mano daqui que tá catando, fi. Só com as coxas. Pumba, trapa. Né não? Você liga? Eu vou te falar. Vou até te mostrar o bagulho. Tá bem trampada? Se liga. Não, a minha panturrilha. Você acha que tá? Não, não, a minha panturrilha. Aqui, ó. Não ficou. A panturrilha? Você chega assim? Tô aqui tirando um descanso aqui. Se chegar desse jeito... Não, que eu trampo a panturrilha. Tô mostrando pra você a panturrilha, não tô mostrando. A panturrilha que é essa... Assim, desse jeito? Não. Tá ligado, pumba? Já vou lá. Eu quero ter igual a dele, ó. Se liga. Tô com fita, tio. Não, aí. O que você acha que vai ficar? Ixi, essa calcinha, tio. Vai ter uma festinha num velho ali. Várias. Várias, papai. Várias, mano. Falou, mano. Vou nessa aí. Várias, papai. Várias, papai. Várias, papai. Várias, papai. Várias, papai. Não, tô falando... Não, sei. Eu só tô falando que eu vou pra uma festinha. Pô, isso aí. Que festinha? Vai, vai, vai. É que eu faço exercício pra virir. Você desculpa a minha ignorância e tal. Posso te dar um abraço de amizade? Mas eu não caguei. Valeu, mano. Vamos juntos. Dá um abração de irmão aí? É nóis aí. Posso te dar um... Dá um abraço? Não tem como. Vou nessa aí. Várias, papai.